Fogo 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 Foi uma morena que passou perto de mim E que me deixou assim Mande chamar o bombeiro Pra esse fogo apagar E se ele não vem ligeiro Nem cinzas vai encontrar Meu coração amanheceu pegando fogo 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 Foi uma morena que passou perto de mim E que me deixou assim Meu coração amanheceu pegando fogo 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 Foi uma morena que passou perto de mim E que me deixou assim Morena boa que passa Com sua graça infernal Mexendo com nossa raça Deixando a gente até vão Meu coração amanheceu pegando fogo 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 Foi uma morena que passou perto de mim E que me deixou assim Fogo Fogo